Sejam bem-vindos ao Bobsing Divulga. Este programa é dedicado a divulgação científica com foco em microeletrônica. Você sabe o que é a informática? Ela já faz parte do nosso cotidiano e se tornou tão comum que seu nome já é pouco pronunciado. Smartphones, computadores, tablets, smart TVs, seu GPS do carro. Tudo surgiu através da informática. Sua origem pode ser facilmente encontrada na análise da própria palavra. Informática vem da junção de duas palavras, informação e automática. Sendo ela a ciência que estuda o processamento automático de informações, de modo a proporcionar organização, rapidez, segurança e precisão. Sendo assim, alguns arremetem sua origem a Pitágoras, o cara do teorema, que através de seus estudos da matemática propõe métodos bem definidos para a resolução de determinados problemas. Sendo muito parecido com o que chamamos de algoritmo. Muito tempo depois temos nomes como Kurt Gödel, Alonso Church e Alan Thierry, que seriam considerados os pais da computação moderna por proporem as bases que viriam a formar os computadores programáveis atuais. Observemos o mundo daquela época. Vivíamos em plena revolução industrial e em meio às grandes guerras. A própria Segunda Guerra Mundial foi abreviada devido ao desenvolvimento da Magna de Tewin. Fato este que atesta a importância dos trabalhos desenvolvidos por estes pesquisadores. A próxima grande revolução que teríamos na informática viria com os semicondutores. O comportamento do semicondutor em materiais já vinha sendo estudado por Michael Faraday. É ele mesmo. O cara do capacitor e da gaiola. E em 1893 percebeu que a resistência de amostras de sulfeto de prata diminuía quando estas eram aquecidas. Ou seja, mudando uma variável de ambiente, ele conseguia modificar uma característica elétrica do material. Mas foi somente em 1928 que Julius Edgar Threefield solicitou um registro de patente do que seria o primeiro dispositivo semicondutor do mundo. Porém, somente em 1948 que foi demonstrado o primeiro transistor viável, desenvolvido na Bell Labs. O segredo por trás do transistor consiste basicamente na inserção de partículas chamadas partículas dopantes, junto à rede cristalina do silício. Basicamente, a inserção de um determinado elemento dopante cria uma lacuna na nuvem de elétrons, ou adiciona um elétron livre, tendo implicância diretamente com as bandas de condução deste material. Desta forma, as características de cada tipo de transistor estarão ligadas diretamente ao dopante e ao nível de ferme de cada material utilizado em sua formação. Nível de ferme? O que é isso? Bom, aí precisamos de outros conceitos, como o conceito de incerteza de Heisenberg, dualidade onda-partícula e adentrar um pouco no estranho mundo da física quântica. E isso fica para um vídeo no futuro. O fato é que tudo isso nos levou ao desenvolvimento que vemos hoje. E a velocidade desta evolução é simplesmente impressionante. Basta verificar que em 1958, apenas 10 anos após a demonstração do primeiro transistor, é apresentado o primeiro circuito integrado desenvolvido pela Texas Instruments. Daí para frente, o desenvolvimento tecnológico acelerou cada vez mais. Observem o aumento de complexidade entre estes dois amplificadores operacionais, em apenas um ano de pesquisa. Em 1969 já temos memórias de 256 bits, e um ano depois essa densidade dobra, chegando a 1024 bits. E é em 1971 que a Intel lança o seu processador 4004, dando origem ao personal computer e trazendo a informática para dentro dos escritórios e lares. Foram necessários apenas 23 anos para a tamanha evolução. E talvez a melhor forma de comparar toda esta evolução tecnológica seja esta. Um chip produzido em 1997, com a tecnologia de 0,5 micrômetros, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, que implementa os mesmos circuitos lógicos do ENIAC. A diferença? O ENIAC original possuía nada menos do que 17.500 válvulas de vácuo, ocupando uma grande sala. Enquanto este novo chip possui apenas 7,44 mm por 5,29 mm, realizando as mesmas funções do ENIAC original. E esta evolução continua. Até onde ela irá? Para não perder os próximos vídeos, assine o canal, siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Críticas, comentários e sugestões utilizem os comentários do YouTube. Ah, e fica como sugestão o filme O Jogo da Imitação, que apresenta o desenvolvimento da máquina de Thierry, e como ela influenciou a Segunda Guerra Mundial ao conseguir decifrar a ENIGMA, da Alemanha nazista. O filme não é 100% historicamente correto, mas dá uma boa ideia de como as coisas aconteceram e da importância deste trabalho para a humanidade. Se você gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.